Lucas, Luco e Ekel Olha bebê como eu tô Nem faz uma semana que a gente topou E eu não sei pensar em nada Eu não faço mais nada Só dá você no meu mundo e não é caô Depois que tu chegou Eu tô de bem com a vida Depois que tu brotou Parei de... Vou te falar inglês pra tu ver minha ousadia Ô linda E ninguém Eu tô vai louviando tu 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 Vai louviando pra chuchu E eu tô vai louviando tu 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 Vai louviando pra chuchu Depois que tu chegou, eu tô de bem com a vida Depois que tu brotou, parei com a... Deixa eu falar inglês pra tu ver minha ousadia, eu linda Eu tô inovindo, tu, 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 inovindo pra chuchu Eu tô inovindo, tu, 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 inovindo, tu Aloveando pra chuchu Obrigado.